Olá, está começando mais um Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Livieiro, muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. O Fundo do Baú, se você ainda não sabe, é um quadro de entrevistas em que personalidades mostram objetos que guardam de recordação e assim contam mais pra gente da sua vida, da sua história, da sua carreira. Hoje a minha entrevistada é uma brasileira que é um ícone internacional de beleza. Ela é carioca, nascida em 7 de julho de 1945, é modelo, é atriz, é apresentadora de televisão, é empresária. Aliás, pouca gente sabe que ela é formada em jornalismo e direito. Casada há 55 anos, teve quatro filhos e hoje curte as quatro netas. Você já adivinhou de quem eu estou falando? Deixe a sua curtida, não esquece de compartilhar esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso bate-papo de hoje. Inscreva-se no canal também, claro, você sabe que é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Bom, o nome da minha entrevistada de hoje é... Anota aí porque é cumprido. Eloísa, Eneida, Menezes, Paz, Pinto, Pinheiro. Para encurtar, Elo Pinheiro, a mundialmente conhecida garota de Ipanema. Elo Pinheiro, que alegria de ter aqui hoje com a gente no fundo do baú. Que delícia poder falar com você, Luciana. Que abertura linda que você fez. Me emocionou. Muito obrigada. Tanto de louvias. A sua história... Eu não mereço, não. A sua história é incrível, né, Elo? Você, de fato, é uma brasileira que é conhecida no mundo inteiro. Eu acho que não tem um lugar nesse planeta que nunca tenha ouvido a garota de Ipanema, a música ou tenham tido essa curiosidade. Quem é a garota de Ipanema? Que vida rica, não, Elo? Quanto me sinto feliz por haver inspirado Tom e Vinícius em um de seus grandes sucessos. É verdade. Tem uma história bem longa, mas você sabe que todos os meus amigos, quando viajam, eles falam, ai, eu estava no Japão, eu estava na Espanha, eu estava em Paris, onde fosse... Eu escutei a sua música. Então, eu falava, nossa, mas juro, é, porque todo lugar que eu vou e toca a música garota de Ipanema, eu lembro de você. Então, essa coisa é muito gostosa de saber que você é lembrada em todos os lugares do mundo, né? Pelos amigos, claro. E eu fico muito feliz de poder ter ajudado a nossa música popular brasileira a se espalhar pelo mundo inteiro. É muito bom. Quem diria, né, Elo? Quem diria que uma música composta por um dos maiores compositores brasileiros e musicada por um dos maiores músicos brasileiros teria essa repercussão estrondosa e te tornaria uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Você era uma menina na época, né? Aliás, eu estava vendo umas imagens, você nem loira era, né? Você era o quê? Castanho é claro e tal, né? Eu era morena mesmo, assim, até linda, por causa da praia, né? Eu vivia, era garota de praia mesmo, era rata de praia. Então, eu era bem morena de pele, o cabelo era castanho, mas com o sol, o mar, sempre ficava aqueles brilhinhos, assim, meio dourados, né? Que puxava para o castanho, claro. E os faróis, né? E os faróis que eram mais toda a diferença, né? Os olhos claros que as minhas filhas herdaram e eu acho que essa coisa também da herança hereditária é uma coisa muito boa. O que eu herdei do meu pai é a genética, né? Dele, da minha mãe. E todo mundo fala, mas o que você faz? O que você come? Eu acho que é muito da genética. Lógico, as pessoas podem ter uma genética diferenciada e contrabalançar com as dietas, mas eu não. Eu como de tudo, eu não tenho essa coisa de querer emagrecer. Eu acho que eu estou bem... Ah, lógico, se você, de repente, começa a sentir que as calças estão apertando, aí você modera, né? Tem que fechar um pouquinho a boca. A sua ascendência é qual, Elô? Oi? A sua ascendência é o quê? Ah, olha, tem holandês e portugueses. Ah, que bacana, que ótimo. E aí foi parar a família no Rio de Janeiro, né? Bom, olha... Meu pai, meu pai é alagoano e minha mãe carioca. Meu pai saiu de Alagoas, de Maceió, ele estava mais ou menos com uns 10, 12 anos. E foi para o Rio e ficou estudando, aí foi para o colégio militar. E aí conheceu, depois jovem, mais jovem, conheceu minha mãe e aí casaram. Minha mãe carioca com meu pai alagoano. Mas deu um samba gostoso, né? Eu tinha cinco anos de idade e isso, para mim, foi uma infância um pouco triste, né? Porque eu gostaria de ter ficado com meus pais em casa e por isso que eu acho que também eu tenho esse carinho com a minha família. Às vezes a gente passa por algumas ondas, né? Mas a gente sempre tenta regular, harmonizar, para que a vida continue junto com os filhos, né? E uma família feliz, né? Uma família... Conseguiu, né? Conseguiu. Você tem cinco anos de casada, você está indo muito bem, parabéns. Obrigada. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? A resiliência é um segredinho, né? Que a gente tem que ter. Não estourar por qualquer coisa, né? Ser diálogo, sempre um pouco de equilíbrio emocional também. É muito importante. E entender que nem tudo... Aliás, que nada é bom sempre, né? Ou muita coisa é bom sempre, né? Também se fosse bom sempre, ficava enjoado, não é? Pois é. A gente tem que fazer, de vez em quando, para poder dar valor, né? Eu acho que é mais ou menos isso também. Tem razão. Olha, já que estamos falando aí dessa sua infância, dessa sua origem, eu sei que você trouxe aí alguns objetos para a gente. Bê! Lá no fundo do baú! É! Lá no fundo do baú! Então, a minha avó costumava muito usar esse colar, um colarzinho, não sei se está dando para ver bem aí. Mostra aqui mais pertinho para a gente. Pode aproximar da câmera. Pode. Isso! Colar bem antigo, de pedras, entendeu? E ela vivia com esse colar. Então, ela me deu, eu guardei. E tenho recordações da infância, de vê-la com ele, lembro de momentos, ela usando. E também tem aqui um anelzinho que é de brilhante, é com brilhantinho. É um anelzinho bem, mas bem mimoso mesmo, que minha mãe deu quando eu tinha 15 anos. Eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu esse anelzinho, que até eu estou pensando em fazer um sorteio para minhas netas. Porque não tem um valor assim, o valor é emocional. Então, eu acho que seria interessante, né? Eu sortear entre as quatro meninas. Nossa, vai dar briga. É um solitáriozinho, né? É, um solitáriozinho. Mas é bem legal. E você guarda esse tempo todo, né? O que você disse, é um valor sentimental. Você pegar esse colar da sua avó, você ainda usa ou não? Está guardadinho, é um tesouro mesmo. Não, às vezes eu uso. Eu acho interessante, que ele ainda está... É moderninho, né? Não é uma coisa assim, que grite, não. Agora, eu tenho um outro, uma outra, um anelzinho de pérola, mas está no Rio. Aí, eu não pude trazer para te mostrar. Ah, gostaria até de mostrar que é um de pérolazinha, que também eu ganhei do minha outra avó. E um crucifixo também, que depois eu vou te contar o caso. Mas agora, olha, tem essa medalha que ficava no meu berço. Olha, ela está bem escurinha. Ficava presa no meu berço e minha mãe me deu. É um anjinho, né? É, são dois... É um anjinho e tem uma criança junto do anjinho por trás. Está vendo? Abençoando a criança. Protegendo, né? É uma medalhinha de proteção para o bebê, né? Fica normalmente... Fica no seu berço nisso. Que incrível, né? É. E esse aqui... Você é filha única, não? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão. Eu sou a Eloísa Eneida. Eneida era minha mãe. Que até é um poema de Virgílio, né? Que tem... E minha mãe colocou o Eloísa. Fiquei Eloísa Eneida. E meu irmão... Meu pai era Juarez. Meu irmão ficou Roberto Juarez. Então, naquela época, usava-se muito colocar nome duplo, né? Então, eles tinham essa mania. Agora, aqui, eu tenho... Não sei se dá para você ver bem. É um convite da Rainha Elizabeth. Quando, no meu aniversário, dia 7 de julho, está aí até a data, ela no convite para a gente tomar um chá com ela no Palácio de Buckingham. Só que aconteceu que, nessa data, eu estava na Europa mesmo. Porque eu estava em lua de mel. Mas acontece que minhas tias, aliás, tias do meu marido, estavam já preparando um aniversário para mim. E ela já... Uma ficava num lugar de Portugal, a outra em outro. Então, se reuniram lá em Guimarães, no Pedro dos Leitões, para fazer essa homenagem para mim, para comemorar o meu aniversário. E aí, eu não tinha como decepcioná-las. Então, dei preferência à família do que ao convite. O que me doeu um pouco. Mas a gente também, depois que você se compromete, né? Que vai fazer esse aniversário em um lugar, você não pode agora recuar, porque tem uma pessoa célebre que está te homenageando também. Mas, enfim, foi um momento super engraçado, porque na época tinha até um jornalista que até brincou falando assim, quem é ela para receber o convite, se eu nunca fui convidado? E eu sou um jornalista super famoso. E isso repercutiu entre as pessoas. Ih, Alô, você viu? Eu agora até me fugiu o nome dele. É o Embraí Suede. Famosíssimo no país inteiro. Acho que teve uma época que ele foi o principal colunista social do país, né? Numa época em que o colunismo social era o máximo. Do jornal, as pessoas criavam o jornal, que ia logo na coluna social, ver os eventos, as grandes festas, né? Foi. Aí depois ele se arrependeu. Aí ele ficou mordido. É que você foi convidado e ele não. E você desnobou o convite da rainha. Isso, ele botou assim. O título é assim, Elô esnoba a rainha Elizabeth. Aí, depois que ele disse tudo isso, eu falei assim, bom, sabe uma coisa? Um amigo meu, que era amigo dele, convidou para nós jantarmos juntos. Aí fomos nesse jantar, onde eu levei o convite, aí ele acreditou e ele ficou todo sem graça, mas olha, me elogiou, ficou todo carinhoso comigo e me deu até um... Sabe aquele terço grego, que é para tirar as tensões? Que ele tinha com ele. Ele falou, olha, estou te presenteando para o pedido de desculpas pelo que eu fiz. Mas aí já tinha saído a matéria, quem leu, leu, quem não leu, não leu. E como é que ficou, Elô, porque... Como é que você justificou para a realeza essa sua ausência, né? Porque é meio chato, né? Um convite da rainha a gente não costuma recusar, né? Foi através do cônsul, nós mandamos uma carta e o cônsul disse que ia conversar e pedir as... Não, não desculpa, porque ele... Nós não dissemos que íamos, né? Nós não confirmamos. Recebemos e simplesmente o cônsul falou, não, eu vou agradecer o convite e dizer da sua impossibilidade. Então foi mais ou menos nesses termos, então ficou tudo bem. E depois não teve uma outra oportunidade para conhecer a rainha? Nunca mais. Mas eu tenho certeza que você, garota de Ipanema, teve a oportunidade de conhecer muita gente muito famosa pelo mundo, né? É, a gente teve, assim, algumas pessoas mesmo, a Oprah, por exemplo, eu dei entrevista para ela no Oprah Winfrey Show. Foi um momento, assim, muito especial na vida, que ela me tratou como se eu fosse uma rainha até. Porque eu, quando eu entrei, assim, tinha vários produtores me recebendo, me levaram para um camarim que eu achei que não era o meu camarim, que era o camarim dela. Falei, eu acho que é errado, não é aqui. Não, é aqui mesmo. Nossa, uma coisa linda. Tudo, assim, com muito capricho, com muita dedicação. E eu fiquei encantada, né? E aí eu dei entrevista. Aí, na hora, até eu errei meu inglês. Na hora, tudo bitch. Eu falei bitch. Ela, não, não diga bitch. Oh, meu Deus. E aí o público todo riu, o auditório que estava lá. Para quem não fala inglês, é bom a gente explicar que o bitch e o bitch são uma pronúncia, é uma diferençazinha de uma letra e outra ali. E um quer dizer praia e a outra quer dizer prostituta. Então, imagina a confusão, né? Imagina a confusão. Eu, aí, o meu inglês do nervoso, você está nervosa. Está diante de uma plateia enorme, personalidade, né? Como a Oprah, uma personalidade. E mais que você lembra, assim, que te marcou um encontro, assim, com alguma personalidade mundial? Não, na realidade, a Oprah foi a mais, assim, porque outros que eu não tive, assim, grande contato, não. Tive alguns cantores, mas não foi, foi em programas de televisão que eu fui, até na Alemanha eu fui, mas são cantores da Alemanha que a gente nem conhece muito. Mas são, deixam de ser personalidade para o país deles, né? E o Japão, o Japão eu fui muito bem recebida. Nossa, no Japão eles cantavam Garota de Ipanema. Foi muito engraçado. Eu fui quatro vezes para o Japão. Uma eu fui representando o Brasil. Eu fui toda vestida de verde, amarelo, azul e branco. Com um cocara, assim, enorme. Toda fantasiada. E era cada uma de um país. Fomos direto para Osaka. E era assim, o ônibus, eu me sentia miss, né? Que eu fui convidada tantas vezes para ser miss e meus pais não deixaram. E eu falei, agora eu estou sentindo o sabor de como que é ser miss. E desfilamos, né? Num lugar lá de Osaka. E foi muito legal. Eu até tenho fotos desse momento. Foi um momento muito especial, né? Com a bandeira, com as bandeiras dos países. Eu me sentindo, assim, muito importante representar o meu país, né? Elô, curioso, né? Porque você é uma mulher linda que, enfim, ganhou o mundo pela sua beleza, né? Cantada por grandes homens brasileiros. E você fez Filhas Lindas. E tem Filhas Lindas também. Uma das suas herdeiras aí da beleza, muita gente conhece, que é a Tice Pinheiro, a Tiziane Pinheiro. Foi minha colega, inclusive, na Record também. É um legado que você deixa para elas, né? E a Tice meio que, não vou dizer seguindo o seu caminho, mas você é apresentadora de televisão até hoje, né? Você tem o seu programa de TV. Eu tenho. E eu, quando a Tice se entusiasmou para a área artística mesmo, foi quando eu fazia o programa Ela na Bandeirantes, que era diário, ao vivo, né? E ela ia comigo. Muitas vezes eu levei, porque eu sabia que ela adorava aquele ambiente. E quando dava, eu levava. E ela ficava sentadinha assistindo eu apresentar. Aí, logo em seguida, ela estava com seis para sete anos, houve um teste para ver qual era a menina que ia apresentar o TV Criança. Aí, ela falou assim, Ah, mãe, eu quero fazer o teste. Eu quero, eu estou sabendo. Falei, então vai fazer. Ela fez, passou e apresentava esse programa. Foi aí que ela tomou mais gosto, né? Pela televisão. E fez algumas participações em novela, tudo. Mas depois, com o jornalismo, ela seguiu realmente como apresentadora. E hoje está na Record ainda, né? Fazendo hoje em dia. E também o Canta Comigo Tim, que ela faz com o Rodrigo Faro. E eu estou, assim, super orgulhosa, porque eu acho que é tão bom ver a filha, né? Seguir os passos da mãe. Eu tenho orgulho das minhas outras também, mas cada uma na sua área. Só que a Tiz buscou o meu caminho. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu sei que você agora está passando por um momento de saúde, um momento importante em que você está tendo que dar atenção total à sua saúde. Eu já vi uma entrevista, você comentando, e por isso eu estou com a liberdade aqui de falar sobre isso também, que você descobriu um câncer na tireoide. Você retirou os nódulos, era mais de um, né? E aí você fez um tratamento todo e tal. Como é que você está? Já encerraram já essa fase de tratamento? Já encerrou? É bola pra frente agora? É um câncer super tratável e curável? Ainda bem, né? É, mas eu tirei a tireoide toda. Não só os nódulos. Ele retirou totalmente. Tanto que a minha voz, às vezes, ainda pesa um pouco. Fica meio estranho. Eu me estranho falando. Mas foi agora, né? Meado de 2021 que você fez essa cirurgia, né? É, foi agora, dois meses, né? E como pega um pouco as cordas vocais, então fica esse som meio estranho. Mas, graças a Deus, eu recuperei bem, só que eu tenho que fazer um acompanhamento. Então, de três em três meses, eles pedem pra fazer radiografia, fazer uma série de exames pra poder saber se tá tudo bem mesmo, se não voltou alguma coisa. Que é muito difícil, mas pode acontecer. Mas, graças a Deus, ele não dá metástase, né? Porque a metástase é que é perigoso de pegar em outro órgão. Mas eles disseram que, quanto a isso, eu podia ficar tranquila. Que susto, né, Elô? É, foi um susto. Eu dei, e o sinalzinho ficou bem assim, sabe? Um bem pequenininho, olha. Não sei se dá pra ver. É tão pequeno. É, já parece até a própria dobra do pescoço, né? É. É, é. O susto, antes disso, o susto é que foi muito grande. Porque, na hora que eu soube, eu fiquei assim, meio baratinada. Falei, gente, o que é isso? Eu não sabia, não tinha nem noção do que pudesse vir a ser, né? E aí, me informando melhor, e tudo foi acalmando. Depois que tirou, eu vi que a operação foi o doutor Curione, até. Um médico muito conceituado. E depois que ele tirou, depois que eu fiz a cirurgia, já me tranquilizei mais. Depois da iodoterapia, eu fiquei muito apavorada, porque me contaram mil coisas, como era antigamente. Porque agora você não fica mais dentro de uma sala em cobre, diz que é tudo de cobre. Você ficava dentro, isolada. Eu me senti dentro do caixão, né? Aí, eu falei, gente, como que eu vou fazer? Mas aí, o médico, não, isso era antigamente, agora, ainda mais com a pandemia, você vai ficar na sua casa, dentro do seu quarto, bem isolada. Só não tenha contato com o teu filho, com o teu marido, com o empregado. Falei, então, tá bom. E eu fiquei esses cinco dias isolada, pintei dois quadros, escrevi um livro, quer dizer, respondi num livro sobre... Me conta a sua história, vovó. A minha filha mais... A minha neta mais velha me deu. E eu fiquei escrevendo, escrevi ele inteiro, né? Porque são muitas perguntas, mas eu dei conta, escrevi ele todinho. Pintei esses dois quadros, arrumei meu armário, comecei a ler um livro, O Mundo de Sofia, e... Então, pode até vir uma biografia disso daí, porque você já tem livro publicado, mas agora, será que animou para escrever mais essas memórias aí? Ah, eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Apesar de que o meu livro, o que eu fiz, é O Eterna Garota de Ipanema, ele já foi publicado, depois teve a segunda edição. Então, aí eu fiz em inglês, aí agora ele está prontinho italiano, mas eu, com o negócio da pandemia, eu parei, porque eu tenho que buscar uma editora que possa editar ele italiano. Eu quero ver se... Porque a gente viaja muito no costa, no navio da costa, a gente faz alguns eventos lá. Eu já fiz a... Como é o nome do evento mesmo que eu fiz? Garota Sênior. Garota Sênior. Que são pessoas acima de 50 anos, a gente faz um concurso dentro do navio, que é um sucesso, né? Porque as pessoas acima de 60 já perdem um pouco a autoestima, e a gente tenta fazer com que elas recuperem isso através do desfile, e elas falam, a gente faz entrevista com elas, e é um momento, sim, gostoso, né? Então, como é italiano o navio... Você tem esse público italiano aí, né? E é muito bom, agora está até esperando ver se a gente consegue fazer uma viagem para o ano que vem, né? Eu tenho uma viagem marcada para Portugal, porque quando nós fizemos os 52 anos, 53 anos de casado, nós ganhamos essa viagem para Portugal. Aí o que aconteceu? Vem a pandemia, as coisas... E foi levando para frente, para frente, E agora, acho que ano que vem, a gente vai conseguir realizar o sonho de poder rever Portugal. Tomara! Ficamos aqui na torcida. Eu quero lembrar ao pessoal que a Elô... Muita gente deve estar reparando naquele vestido ali atrás e não estar entendendo o que é. É um objeto exclusivo para os membros do canal. Quem é membro do canal, quem apoia o canal, tem esse quarto objeto exclusivo num vídeo que a Elô vai gravar só para os membros. Então, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro. Essa é mais uma das vantagens. Tem três categorias aqui com as quais você pode colaborar para o nosso trabalho aqui no canal. Então, aqui embaixo tem seja membro. Fica lá e dá só uma olhada como com um pouquinho você ajuda a gente, tem acesso a esse material exclusivo, além do nosso chat exclusivo para membros e do nosso encontro. Todo mês, toda última sexta-feira do mês, tem o encontro dos membros do canal. Então, você que é membro, fica ligado porque vai ter um videozinho exclusivo para você. E, Elô, quero agradecer muito, me despedir aqui, dizer que foi uma alegria para mim e tenho certeza para todos conhecer um pouco mais da história dentro do seu baú de recordações. Muito obrigada, até o privilégio de poder conversar com essa grande jornalista. Quero mandar um super beijo para você e para o Eduardo também, que é teu parceiro no jornalismo. E pedir a Deus muita saúde para todos vocês, viu? Fiquem bem. Um super beijo a todos que estão nos assistindo, com o coraçãozinho da Elô Pinheiro. Olha o seu coração aqui. Um beijo, Elô. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, Eduardo. Muito obrigada. Gente, que maravilha. Mais um Fundo Baú, uma pessoa que eu queria há muito tempo já entrevistar. Fico muito feliz. E você, gostou? Deixa a sua curtida. Não esquece de deixar também aqui um comentário. Quem você gostaria de ver no Fundo Baú? Me fala, que eu vou convidar. Quem sabe o próximo vídeo não é com a pessoa que você escolheu. Muito obrigada pela companhia. Se liga, aperta o sininho, porque quando tiver novidade, você vai ser avisado. Até o próximo vídeo.